Fala, galerinha! Beleza? Eu sou Marcelo Bolinha e estou resolvendo a prova de física do vestibular 2022 da Universidade Estadual de Ceará. Eu vou fazer agora a questão 14 da prova da segunda fase. A questão fala assim, um cilindro homogêneo de 30 cm de comprimento e massa 4 kg que se encontra em repouso em seu eixo de simetria paralelo a uma superfície horizontal sem atrito é submetido à ação de duas forças opostas de intensidade de 20 N e 32 N aplicadas ao longo do seu eixo. Tracionando e considerando que uma seção transversal localizada a 10 cm do ponto de aplicação da força de menor intensidade divide o cilindro em duas partes que se mantém em contato, é correto dizer que a força que mantém as duas porções unidas e atua ao longo da seção transversal corresponde a... Então, imagina o seguinte, imagina que a gente tem lá o cilindro, né? Esse cilindro está aqui, aonde a gente tem a seguinte situação. Nessa extremidade aqui, ele está fazendo uma força que eu vou botar, por exemplo, de 32 N, segundo o problema falou. E nessa parte aqui, eu vou botar a força de 20 N. A gente sabe, segundo o problema, que todo o cilindro, ele tem uma distância ou um comprimento de 30 cm. Aí, o que que aconteceu? Ele quer saber qual é a força que esse ponto aqui vai sofrer se esse ponto for a 10 cm do lado que a força de menor intensidade está sendo aplicada. Aí, a gente pode pensar o seguinte, a gente pode construir uma tabela, e essa tabela será a comparação entre a força e a posição que ela está sendo aplicada. Imagine que esse ponto aqui, eu vou chamar de ponto 0 cm. Então, a força de 20 N, ela vai ser aplicada na posição de zero. A força de 32, ela vai ser aplicada a 30 cm da posição zero. Então, quando eu tiver uma força aplicada na posição 10 cm, qual vai ser esse valor? Então, agora, é só eu fazer a comparação das proporções. Então, vai ficar assim, ó, F menos 20, 32 menos 20, é igual a 10 menos 0, 30 menos 0. Então, vai ficar F menos 20 sobre 12, é igual a 10 sobre 30. Beleza? Se eu tirar esse cara com esse cara, vai ficar 1 terço. Se eu simplificar o 3 com o 12, vai ficar 4. Então, F vai ser 4, porque 4 vezes 1 dá 4, menos 20 eu passo para o outro lado, como 20. Então, essa força vai ser de 24 N. 24 N é a letra C. Beleza? Qualquer dúvida, deixe nos comentários que eu te respondo. Abraço.